Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Você já ouviu falar em terapia gênica? Esse tipo de terapia pode revolucionar a medicina. E sabe fazendo o quê? Curando doenças que atualmente são incuráveis. Como diversos tipos de câncer, infecções virais e, inclusive, doenças genéticas. Então já vai deixar da sua curtida, isso ajuda demais o vídeo a ter relevância, se inscrevendo no canal se ainda não estiver inscrito, e bora pro vídeo. O genoma humano tem aproximadamente 20.500 genes. Um gene, a humanidade molecular, da hereditariedade de seres vivos. E algumas vezes, infelizmente, esses genes podem não funcionar muito bem. Um gene defeituoso é a consequência de uma cópia mal feita de um gene normal. E esse erro acaba sendo passado para as próximas gerações. Ou seja, pais com genes defeituosos podem passar os genes defeituosos para os seus filhos, e assim por diante. E qual é a importância dos nossos genes? Bom, se você já viu meu vídeo sobre o projeto genoma humano, provavelmente você já deve saber essa informação. Mas se ainda não viu, se não se lembra, eu vou dar uma relembrada agora. Os genes controlam a produção de proteínas. E quando existe um gene defeituoso, essa produção acaba falhando. Olha só esse exemplo pra vocês entenderem um pouco melhor. Se um gene que é responsável pela coagulação é defeituoso, o nosso corpo pode acabar parando de produzir uma proteína que é responsável pela formação de coágulos. E o nome dessa doença, no caso, é hemofilia. Doenças genéticas, por exemplo, não podem ser curadas com os fármacos convencionais. E até muito tempo atrás só era possível aliviar os sintomas dos pacientes pra deixar a vida dele um pouco melhor, mais confortável, sem muito sofrimento. Porém, nos anos 70, os cientistas começaram a considerar a possibilidade de utilizar uma terapia gênica para doenças utilizando genes saudáveis como substitutos dos genes defeituosos. Você deve estar se perguntando, como assim substituir? É possível inserir um gene saudável em um ser humano? Sim, é possível. Genes podem ser introduzidos em partes doentes do corpo através de vetores, partículas que carregam o gene para sua fonte. E os pesquisadores já investigaram diversas opções de vetores, incluindo os vírus, que sempre são associados como sendo causadores de doenças, ao invés de combatê-las. Eles pensaram, pensaram e lembraram de uma coisa muito importante, que os vírus invadem células vivas como parte do ciclo da infecção. Então lá pelos anos 80, cientistas americanos conseguiram fazer algo desse tipo. Eles introduziram genes em células cultivadas em laboratório, utilizando o vírus como vetor. Eles fizeram uma série de testes em animais que possuíam uma doença genética que causava uma deficiência no sistema imunológico. O objetivo era inserir os genes terapêuticos na medula óssea desses animais, na expectativa de que a medula óssea começaria a produzir células saudáveis. E esse experimento acabou não dando muito certo, tanto que a área da terapia gênica acabou dando uma esfriada depois disso. Mas aí, nos anos 90, o primeiro teste clínico utilizando terapia gênica foi realizado. Duas meninas sofriam da mesma deficiência imunológica, conhecida como doença do menino na bolha. E essa condição provavelmente faria com que elas vivessem durante toda a vida em um ambiente estéreo, uma bolha. Os pesquisadores então coletaram amostras das células das duas meninas. Trataram essas células com vetor viral que iria transportar um gene, e depois inseriram as células de volta nas meninas. Esse tratamento foi repetido durante dois anos e acabou funcionando. Porém, os efeitos foram apenas temporários, já que novas células produzidas pelo corpo ainda interferiam no gene defeituoso. E isso, meus queridos e queridas, é o problema central da terapia gênica hoje em dia. É importante ressaltar que a terapia gênica ainda possui diversos riscos, e os cientistas querem garantir principalmente que ela seja eficaz e segura. Tanto que hoje não temos nenhum tipo de terapia gênica aprovada. Todas são disponíveis apenas como testes clínicos. Para dar uma olhada nisso, eu entrei no site clinicaltrials.com, que é o site de referência quando a gente fala em testes clínicos ao redor do mundo, e encontrei 667 testes clínicos cadastrados. Desses 667, apenas 99 estão ativos. Ou seja, os pesquisadores ainda estão fazendo os testes e coletando dados. 83 dos 99 testes clínicos estão sendo realizados nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia de o quanto é difícil criar uma terapia gênica, vamos pegar o exemplo da fibrose cística e do Alzheimer. A fibrose cística é causada por um defeito em apenas um gene. Já o Alzheimer é causado por defeitos em diversos genes. Isso faz com que algumas doenças sejam mais difíceis de obter a cura do que outras. A comunidade científica tem muita esperança que um dia seja possível curar doenças que hoje são incuráveis. E quando esse dia chegar, com certeza será um dos maiores marcos da medicina. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, é claro, não esqueça de deixar a sua curtida aqui no vídeo, o seu comentário e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E se você for inscrito maravilha, você vai pegar esse vídeo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Fazendo isso, mais pessoas vão acabar conhecendo o meu canal e você vai estar me ajudando a compartilhar e divulgar ciência. Todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição, me sigam em todas. E eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Valeu, tchau!